Pais irmãos, Pais do Senhor, graças a Deus por tudo, pela noite de sono, por mais este novo dia, o primeiro dia da semana, glória a Deus por isso. Peço que todos abram as vossas bíblias, por favor. Epístola de Paulo a Filemon. Epístola que Paulo escreveu e endereçou ao seu irmão na fé, Filemon. Versículos 17 e o versículo de número 18. Como eu sei que os irmãos são bons de bíblia aqui, todos encontraram, né? Portanto, se você me considera companheiro, recebe-o como receberia a mim, ou como a mim mesmo. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo isso na minha conta. Amém, irmãos? Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, eu pensei o dia que eu nunca pregaria nessa epístola de Paulo a Filemon. Porque quando nós lemos essa epístola, ela não é comparada à obra de arte que Paulo escreveu aos romanos. É uma epístola pessoal endereçada a um homem por nome Filemon, a cidade de Colossos. E Paulo intercede por um homem chamado Onésimo, que era servo de Filemon, porque naquele tempo era comum a escravatura. E quando eu vejo o caráter de Paulo, o caráter desse epístola, de Paulo intercedendo por um escravo que tenha causado dano ao seu Senhor, eu me lembro daquilo que Cristo fez por nós, e está até hoje fazendo por nós. Nós só estamos aqui nessa manhã, porque existe um, que está sentado à destra de Deus, e vive a interceder por nós. Aleluia! Paulo, em Romanos, capítulo 8, no versículo 34, ele escreveu assim, Quem, pois, os condenará? Pois foi Cristo que morreu, e antes ressuscitou. Foi assunto aos céus, está sentado à destra de Deus, e intercede por nós. Aleluia! Jesus, ele está intercedendo por nós nessa hora. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã, felizes, alegres, tendo o nosso nome escrito no livro da vida. Meus irmãos, isso é motivo de estarmos alegres nessa manhã. Isso é motivo de abrirmos a nossa boca, e exaltarmos ao Rei dos Reis, e ao Senhor dos Senhores. Porque Ele próprio intercede por nós, a destra do Todo-Poderoso. Aleluia! O escritor hebreu, ele também, deixou registrado assim o mesmo pensamento paulino. No capítulo 5, ele disse, que ele sendo consumado, tornou-se a causa da eterna salvação para aqueles que lhe obedecem e vivem a interceder por eles. O profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro, no versículo 12, diz que Jesus intercedeu pelos transgressores. O nosso Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Ele está orando por nós. Ainda que nós esqueçamos da necessidade dos nossos irmãos. Mas o nosso Cristo, Ele não esqueceu de você. Ele é o mesmo, como o pastor Félix leu aqui nessa manhã. 3 e 6 de Malaquias, eu sou o mesmo, eu não mudo, e por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Quantos acreditam aqui nessa manhã, que Jesus Cristo é o mesmo? Glória a Deus! Ele é o mesmo, que fez o milagre, que operou, que fez maravilhas incontáveis. E Ele está aqui nessa manhã. E Ele pode tocar na sua vida e trazer o milagre que você tanto espera. Glória a Deus! Quando eu vejo também essa epístola, eu vejo a transgressão de um servo contra o seu Senhor. Onésimo, ele pecou contra o seu Senhor, Filhomão. E isso me remete, isso ilustra bem, o que aconteceu lá no Jardim do Éden. O servo naquele momento não era Adão, não era Filemón. Aliás, Onésimo. Mas era Filemón. Mas era Adão. E o Senhor ali não era Filemón. Mas era o nosso Deus. E o servo peca contra o seu Senhor. E da mesma forma, como Onésimo deixou a casa de Filemón, deixou a presença do seu Senhor. Adão também, em pecado, deixou a presença do seu Deus. E aí começa a história da raça humana. O homem caiu em pecado, transgrediu e alienou-se da presença do seu Deus. Ele se separou de Deus. Como está escrito em Romanos, E todos pecaram e afastados estão de Deus. Isaías vaticinou dizendo que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. O homem está afastado do Senhor. E eu me lembro de Eclesiastes, o pastor Valtessi. No capítulo 2, no versículo 25, na tradução contemporânea de Almeida. O sábio Salomão, ele falou assim, Sem ele, quem é que pode comer? Sem ele, Deus, quem é que pode se alegrar? Meus irmãos, nós vivíamos assim. Eu penso que num domingo como esse, você estaria na sua casa, Tomando uma cerveja, assistindo televisão, Ou ouvindo música, que alimentava o ego do teu coração. Mas você, nessa manhã, você foi resgatado pelo Senhor. Você não está mais alienado da presença de Deus. Você está na presença dEle. Você foi reconciliado com o Senhor, através de Cristo. Então você pode abrir a sua boca, glorificar o Senhor, Porque nós estamos, estamos na presença dEle. Aleluia! Nós não estamos mais alienados. Nós estamos na presença do Senhor Jesus. E é lá que nós encontramos tudo que almeja a nossa alma. Na presença dEle, irmão Gilson. Na presença do Senhor. Antes, nós vivíamos, como disse o salmista no Salmo 102, No versículo 7. Velo e sou como um pardal, Solitário no telhado. Assim vivíamos nós, solitários. Com vazio tremendo dentro da nossa alma. E nós não sabíamos com que preencher. Mas Jesus te encontrou. Jesus te achou. Uma ovelha desgarrada do caminho. Jesus te achou. E disse para você. Agora você é meu. Aleluia! Glória a Deus! Ah, Jesus! Como é bom falar do Evangelho. Como é bom falar das maravilhas de Cristo. Paulo disse, intercedendo para o seu novo convertido, Seu discípulo, Onésimo. Paulo o encontrou na prisão. Olha só. Fugiu da casa do seu Senhor. Foi parar na prisão. E Paulo o evangelizou. E ganhou para Jesus. E agora Paulo diz. Se me tens por companheiro. Recebe-o. Como a mim mesmo. Isso faz me lembrar. Do que Jesus falou no capítulo 10 de Mateus. No capítulo 10, versículo 40. Jesus disse. Quem recebe vocês. Estão recebendo a mim. E quem recebe a mim. Recebe aquele que me enviou. Aleluia! Quem recebe o Filho de Deus aqui na terra. Está recebendo o próprio Cristo. Glória a Deus! O irmão Gilson nos chamou para almoçar na casa dele. E eu falei para o irmão Gilson. Ele foi bem hospitaleiro. Nos recebeu na casa dele. A palavra hospitalidade. Ela é de origem latina. E quer dizer. Amor ao desconhecido. Quem recebe você, meu irmão. Recebe o próprio Senhor Jesus. E quem recebe a Cristo. Recebe o próprio Deus. Você tem um valor, meu irmão. Tão grande. Nós somos um povo valoroso. Aqui nessa terra. Quando Jesus olhou para os seus discípulos. E falou assim. Vós sois o sal da terra. Já ouvi muitas pessoas explicando. Tentando ilustrar. O que quer dizer. Vós sois o sal da terra. Alguns dizem. Não, o sal é para conservar. Outros dizem. Não, o sal tempera. Outros já falaram. Eu já ouvi. O sal é humilde. Porque quando entra na panela. Desaparece. Só fica o sabor. Mas será que os discípulos de Cristo. Entenderam isso. Quando Jesus falou. Eles viviam no contexto romano. E no contexto romano. Eles estavam sujeitos a lei de Roma. E os soldados romanos. O sal era tão. É uma espécie. É tão valiosa no tempo de Jesus. Que os soldados romanos recebiam o seu salário. O seu pagamento com sal. Daí surgiu a palavra latina. Salários. Sal. Vem do sal. Quando Jesus olhou para os seus discípulos. E disse assim. Vós sois o sal da terra. Jesus estava falando para eles. Vocês são preciosos. No meio dessa geração. Ainda que tenham pessoas que não te dão valor. Ainda dentro da sua casa. No meio da sua parentela. Mas saiba. Que o rei dos reis. O senhor dos senhores. Te dá o valor que você merece. Não pelas suas qualidades. Não pela sua aparência. Mas porque o Espírito de Deus. Habita em você. Aleluia. Ele habita em mim. Ele habita em você. Crente. Jesus está voltando. Para nos levar. Para morarmos junto com ele. Nas mansões celestiais. Quem tem essa esperança. Levante a mão. Quem tem essa esperança. Glorifique. É o teu Deus. Grita. Lavaxando. Em Mantarábia. Eu sinto a presença. Desse Cristo. Aqui. Nessa manhã. Você tem valor. Você tem o valor. Você tem o valor. Satanás não pode tocar em você. Porque em você está o selo do Senhor. O sangue de Jesus. O Espírito do nosso Deus. Você está me vendo aqui? Em 2002. Sofri um acidente de carro. Estava trabalhando. Meu pai quando eu tinha 12 anos. Meu pai me chamou assim. Vem cá meu filho. Aí veio eu e meu irmão. Pois não pai. Pega a sua bíblia aí. Abre em Jó 5 e 7. Assim como a faísca da brasa. Nasce para voar. Assim o homem nasce para trabalhar. Pronto. Está estudando? Estou. Vai trabalhar também. Em 2002 eu estava trabalhando. Estava viajando para trabalhar junto com um companheiro que vinha no volante. Sofrimos um acidente de carro. Ele quebrou a cravícula. Eu quebrei a bacia. O osso extraviou meus irmãos. Quase que perfurava a minha bexiga. Lá vai eu para João Pessoa. Na Paraíba. Os bombeiros ligaram a serene. Eu disse. Desliga isso aí. Eu estou bom. Ele disse. Você está perto de morrer meu filho. E eu nasci meus irmãos com o pé torto com o gênio. Todos os dois tortos. Com um ano e meio eu fui uma cirurgia. Meu Deus do céu. Dois meses usando fralda. Deitado em uma cama. Eu disse. Jesus o que é isso? Jesus falou comigo. Segundo as Coríntios 4.16-17. Versículo 18 também diz assim. Por isso que nós não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O interior contudo se renova dia após dia. Ainda que a nossa leve e momentânea tribulação. Produz em nós um peso de glória. Excelso no céu. Está sofrendo meu irmão? Essa tua tribulação é leve e momentânea. Olha para o teu irmão que está do teu lado. Fala para ele assim. Cariosamente. Diga assim. Vai passar. Essa tua luta vai passar. É leve e momentânea. Vai passar. E você vai cantar o hino da vitória. Para a glória de Deus. Pai. Não atentando os nós. Para as coisas que se veem. Mas para que não se veem. Está vendo Golias se afrontando meu irmão? Dia após dia. Mas não atente para aquilo que teus olhos naturais está vendo. Olha para o céu. Fecha teus olhos. Ora que o teu Deus vai te responder. No campo missionário. Sofri outro acidente de carro. Pastor Walter Silva. Meu Deus. Nasci para sofrer acidente de carro. Lá no campo missionário. Em Guiné-Bissau. Em 2008. Orar na aldeia. 150 quilômetros da capital. Só tinha internet em um lugar na capital. Eu ia mandar um relatório para a minha igreja. Vinha no carro. Em cima tinha bode. Tinha porco. Galinha. Amarrado em cima. Num carrinho. Parecendo uma safira de sete lugares. Eu estava do lado do motorista. O motorista era muçulmano. Eu coloquei o cinto de segurança. Ele olhou para mim. E disse. Você não é cristão? Eu disse. Sou cristão. Sou servo de Deus. Ele disse. Por que você está colocando o cinto de segurança? Você não acredita no seu Deus? Não. Eu disse. Acredito no meu Deus. Meu Deus deu sabedoria. Eu vou para confeccionar. Esse artefato de segurança. Então vou usar. Ele disse. Faz dez anos que eu dirijo. Alá tem me guardado. Ele disse. Coloque o seu cinto de segurança. Ele não. Não vai colocar. Eu porfiei com ele. Até que ele colocou. Quando nós estávamos no caminho. Numa curva. Vinha um carro na contramão. Ele tirou o lado dele. Ele gritou assim. Eu me lembro como fosse hoje. Ele gritou assim em árabe. Ele disse. Alaham do Lilay. Que quer dizer. Graças a Alá. Eu não sei porque. Ele deu graças ao Deus dele. Mas tirou o dele. Da frente. E colocou o meu lado. Irmão. O carro veio e pá. Eu digo. Pronto. Vou morrer. Hoje é a grande mesa. Muitos viram do ocidente. De orientar a sentação. A mesa. Combrando. Já que já acorda. E pronto. É hoje. O carro capotou. Irmão. Os carros lá. Num barranco lá embaixo. Foi terrível. Um vidro não ficou inteiro. Os pneus do carro voaram longe. Coisa horrível. Duas pessoas morreram naquele acidente. Uma moça que estava dentro do carro comigo. E um rapaz também que estava no carro conosco. Eu só quebrei o dedo. Está torto até hoje. Mas eu estou em pé. Dizendo que Jesus Cristo salva. E ele é poderoso. Para nos guardar. Ele é poderoso. Para nos guardar. Nós temos um valor. E o nosso valor está na pessoa bendita de Jesus. Nas nossas vidas. Oh que maravilha. Recebe-o. Como a mim mesmo. Romanos 15 e 7. Vá anotando aí irmão. E Paulo disse. Cristo nos recebeu. Para a glória de Deus Pai. Você foi recebido pelo Senhor. Ele te recebeu. Se te fez algum dano. Ou te deve alguma coisa. Põe isso na minha conta. Irmãos. Nós tínhamos uma dívida grande para com Deus. Uma dívida enorme. A dívida dos nossos pecados. Eu admiro a Patrícia. Irineu de León. Ele escreveu. Que a nossa dívida. Era. Contra. Era. Era para o diabo. Mas a nossa dívida. Não era para o diabo. Porque nós. Pecamos. Não foi contra Satanás. Nós pecamos contra Deus. Então a dívida é para com Deus. Ninguém poderia pagar. Salmo 49. Versículo 7 diz. Que a dívida nossa. Era tão imensa. Que nenhum homem podia dar o resgate. Da sua alma. Porque era valioso demais. Era um preço exorbitante. Ninguém podia pagar. Aí veio Jesus de Nazaré. Humanizou-se. Tabernaculou-se. Nós vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai. Como o cordeiro mudo. Não abriu a sua boca. Derramou todo o seu sangue. E o apóstolo Paulo escreve. Que ele pegou a cédula de dívida. Que nos era contrária. E cravou na sua. Cruz. Ninguém mais está devendo a Deus. Você está devendo irmãos. A dívida do seu pecado. Quem foi justificado aqui por Cristo. Levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia. Recebemos. Imagina só meu irmão. Você está devendo. Seu nome negativado. E você devendo lá na casa. Não pode comprar mais em nenhum lugar. Está sujo. Está com o nome sujo. Não tem crédito. Assim estávamos nós lá no céu. Nós não tínhamos créditos. Nosso nome lá estava negativado. E Jesus resolveu essa parada aí para nós. Oh como Jesus é maravilhoso igreja. Nós não estamos devendo mais nada. Para Deus em pecado. Mas quando eu vejo a Bíblia Sagrada. Eu vejo que automaticamente. É creditado na nossa conta. Algumas dívidas irmãos. Algumas dívidas. A primeira. Não serei prolixo. Mas a primeira. Paulo escrevendo aos romanos ainda. No capítulo 13. No versículo 8. Ele diz. Não devais coisa alguma a ninguém. A não ser. O amor. Com que vos ameis. Uns. Aos outros. Dá para dar um amém aí irmão? Amor. Amor. A ciência diz que o homem. Não pode dar aquilo que ele não recebeu. Se ele não recebeu o afago e o carinho do seu pai. Ele vai sentir grande dificuldade para dar. Aos seus filhos quando crescer. Mas ninguém que está aqui nessa manhã. Que é filho de Deus. Pode abrir a sua boca e dizer. Eu não posso amar. Eu não posso dar o meu amor. Sabe por que meus irmãos? Porque Deus nos amou. Romanos ainda. 5 e 5. A esperança não traz confusão. Por quanto amor de Deus. Foi derramado em nossos corações. Pelo Espírito Santo. Que Deus deu. A nós. Quem tem o Espírito Santo aqui em igreja? Tem o Espírito aí? Tem o Espírito aí? Tem o Espírito aí? Então nós temos amor para dar e vender. Aleluia. Por que eu vou para o campo missionário? Deixo tudo. Deixo meu pai. Deixo tudo. E vou para o campo missionário. Porque eu amo. Vejam o VITES. Eu olho a santo de Jesus. Quantos estão com esse homem. Precisando que cheguem lá. Com amor. E preguem esse evangelho aqui. Essa é uma tarefa. Que exige amor. Para estarmos aqui em comunidade. Para que a comunhão seja. Meus irmãos. Genuína. Do agrado a Deus. Nós temos que ter amor. Isso não é uma utopia. Não é uma demagogia. Meus irmãos. Nós temos que viver em amor. Existe grande mandamento? Existe pequeno mandamento? Jesus falou de pequeno mandamento. Se vocês dão. O dízimo. Do coentro. E das hortaliças. Vocês cumprem. O pequeno. Mandamento. Um desses pequenos mandamentos. Disse Jesus. E qual é o maior mandamento. Irmão Cleio. Vocês sabem. Amar o Senhor. Com todas as tuas forças. Com todo o teu entendimento. E é o teu próximo. Como a ti. Mesmo. Mas ele grita muito. A voz dele é feia. Ame meu irmão. Mas pisou no meu pé. Me quei mal. Ame. E Deus vai te abençoar. Decida-se. Nós devemos o amor. Quem quer pagar essa dívida aqui? Quem quer pagar a dívida? Igreja. Segundo lugar. Ainda em Romanos. 8 e 12. Paulo diz. Nós não devemos a carne. Para que andemos. Segundo. A carne. Porém no grego. Aparece. Mas nós devemos. Ao Espírito. Para andarmos. em santidade. Aleluia. Igreja missionária. Sem santidade. Ninguém verá. O Senhor. ser de santos. Como eu. Sou. Glória a Deus. Pegou aí irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não deve a carne mais. Você deve ao Espírito. Para andar em santidade. Espírito. Mas Jesus não está me vendo. Tem ninguém me vendo. Pastor não está me vendo. Ninguém está me vendo. Eu estou aqui em Guarapari. Ninguém está me vendo. Provérbios 15 e 3. Os olhos do Senhor. Estão por toda parte. Contemplando os bons. E também contemplando os maus. Os olhos do Senhor. Estão sobre a tua vida. Meu irmão. Comecei. Permitam-me. Comecei a pregar. Sobre santidade. Obediência. Uma aldeiazinha. Lá em Guiné-Bissau. Chamada. Colonato. E muitos jovens. Aceitaram. Receberam a palavra. E começaram a caminhar. Fiquei muito feliz. Não tem um pastor na terra. Que quando vê muitas almas se convertendo. Não se alegre mesmo. Não tem. Eu vi aquela multidão. De Jesus amado. A tua palavra tem poder. Porém. O diácono da igreja. O único que nós tínhamos. Chegou certo dia para mim. Disse. Eu tenho uma coisa para lhe falar. Eu disse. Pois não. Meu irmão. Ele disse. Olha. Aqui na nossa aldeia. O Senhor sabe que não tem nada. Tem não. O negócio aqui é. Ele disse. Mas tem uma discoteca. Aqui na nossa aldeia não tem escola. Mas tem uma discoteca. E os jovens são tentados a ir para lá. E muitos estão indo. Pastor. E a gente ficou logo preocupado. Ficamos preocupados com a situação dos irmãozinhos. Estava sendo engodado para ir para aquele lugar. Um ano de perdição. E eu comecei a orar. E teve um dia que eu fui lá à noite. E vi. E a discoteca estava lá. Tudo escuro. Porque a aldeia não tinha luz. Mas na discoteca. Um gerador velho lá. E os irmãos. As pessoas olhavam. Tudo dançando. Eu digo. Jesus. Tenha misericórdia desses irmãozinhos. Senhor. Que estão sendo enganados. Porque o inimigo é assim. Irmão. Ele traz o filé mignon. Mas não te fala que dentro tem um veneno. Porque ele é ruim. Veio para matar. Roubar. Ele vai destruir. Ele é ruim. Não confie nele. Ele é ruim. Ele quer roubar o que você tem. Então guarda o que tu tens. Aleluia. E eu comecei a orar. Jesus. Fecha esse lugar aí. Isso aí. Eu não podia ir lá. Reclamar. Jesus. Fecha esse lugar aí. Tem misericórdia. São esses irmãos. Não tinha televisão. Não tinha nada. Irmão. A internet não tinha nada. E os irmãozinhos ficavam lá. E conviviam a música. Pronto. Jesus. Fecha esse lugar. Senhor. Faz. Faz a tua. Tem que ver que a gente ora. Não é querendo ensinar a Deus a trabalhar. Jesus faz isso. Jesus faz aquilo. Senhor. Faz isso. Irmão. Fique tranquilo. O teu Deus sabe trabalhar. Irmão. Marcos 7.47. Jesus curou as multidões. E as multidões exclamaram. Tudo quanto ele faz. Ele faz direito. Jesus está trabalhando do jeito dele na tua vida. Dá glória a ele. Porque ele faz e faz bem feito. Eu disse. Jesus faz isso. Jesus. Espera aí meu filho. Eu vou fazer algo muito melhor. Aí um dia eu estava lá pregando. Jesus salva. Você está alienado. Jesus te liberta. Aí veio um jovem. Eu chamei. Vem aceitar Jesus. Ele veio. Aí ficou lá. Eu fiz uma oração por ele. Pelos demais que ali estavam. E ele começou a caminhar. Eu dei uma bíblia de presente a ele. E ele. Um dia. Eu estava saindo. Ele disse. Pastor. Eu quero pregar assim como o senhor. Eu disse. Meu irmão. Ora e lê a bíblia. Foi um conselho que meu pai me deu. Quando eu tinha 12 anos. Ora e lê a bíblia. E ele começou a orar. Lê a bíblia. Tinha o Peter também. Peter. Peter era um jovem. Que eu saí para a evangelização. A evangelizar no sábado à tarde. E ele estava lá sentado. Com três rapazinhos assim. E eu saí para evangelizar. Os dois rapazinhos ficaram assim com medo de mim. Olhando assim com a cara com medo. E ele ficou lá. E ele estava tomando conta. De umas vacas que o pai dele tinha. Uns bois. E ele estava lá. Um boi correu. Para o meio do mato. Ele correu. Pastor. Espera aí. Eu vou ali pegar meu boi. Voltou. Quando ele voltou. Ele continuou pregando. Ouvindo a minha pregação. Eu preguei o evangelho para ele. E ele recebeu a Cristo. Foi o único que recebeu a Cristo. Recebeu a Cristo. Começou a caminhar. E se ajuntou com o Feliciano. Que foi esse jovem. E teve um dia. Que eu chamei ele para dar o testemunho dele na frente. Eu disse. Vem cá meu filho. Vem contar seu testemunho aqui. Da sua conversão. Que Jesus veio pela sua vida. Ele disse. Olha meus irmãos. No dia que o pastor Cleide chegou evangelizando. Estava eu e mais dois. E ele começou a falar a palavra do evangelho. E eu senti o meu coração quente dentro de mim. Esquentou. E o boi foi embora. Eu trouxe ele de volta. Às pressas. Porque eu não queria perder a pregação do evangelho. E eu aceitei a Jesus. E ele disse. Eu já decorei cinquenta versículos. E citou a passagem de Mateus 4. Pastor Valteci. Toda sem ler a Bíblia. E eu fui acompanhando. E ele citando. Porque o servo. Não é maior do que o seu senhor. Nem o discípulo é maior do que o seu mestre. E esse Feliciano. Meus irmãos. E eu não sabia quem era o pai dele. De onde ele veio. De onde ele saiu. E eu descobri. Que o Feliciano. Era filho. Do dono da discoteca. Jesus falou comigo. Eu sopro meu filho. Aonde eu quero. O vento vai lá. Ele fez melhor. Meus irmãos. Porque os irmãos da igreja. Os jovenzinhos. Viram o filho da discoteca. No nosso meio. E dizem. Aquele lugar não presta não. Porque se. O filho dele veio para nós. Porque nós vamos para lá. E ninguém mais foi para lá. Meus irmãos. Para a glória de Deus. Jesus. Ele está trabalhando na tua vida. Está lá. É um pregador do evangelho. Está evangelizando. Está ganhando almas. Mandou uma mensagem esse dia para mim. Diz. Pastor. Eu estou com muita saudade do senhor. Venha logo. Diz. Meu irmão. Vá orando aí. Já já eu chego. Vá orando. E está lá. Meus irmãos. Porque o nosso Deus. Ele sabe trabalhar. Ele está trabalhando na tua vida. Aqui nesta manhã. Ele está trabalhando de maneira. Sorredeiramente. Em silêncio. Mas você vai ver. O resultado de Deus. Na tua vida. Porque ele é fiel. E em terceiro lugar. Meus irmãos. A Bíblia diz. Para concluirmos. A Bíblia diz. Em Romanos. Ainda em Romanos. Romanos 1 e 15. Paulo disse. Eu sou devedor. Tanto a gregos. Como a bárbaros. Tanto a sábios. Como a ignorantes. E estando em mim. Eu estou pronto. Para anunciar. O Evangelho. Você é devedor. De pregar essa palavra aqui. Viu meu irmão. Tanto a gregos. Como a bárbaros. Tanto a sábios. Como a ignorantes. Você deve. Isso é um dever. Isso é um dever. Amém. Ah irmão Cleito. Mas eles não querem ouvir. Irmão Cleito. Deus falou para Ezequiel. Profetiza. Quer ouçam. Ou quer deixem. De ouvir. Profetiza. Despede-os. Mas o pão. O pão. Não dá Senhor. Despede-os. Despede-os. Para que coma. Pelo caminho. Encontre uma aldeia e coma. Ter. Vós mesmos. E comer. Se tem um povo aqui. Nessa terra. Que tem a solução para as nações. Esse povo se chama. A igreja do Deus vivo. Você tem a solução. Do problema da sua família. Você tem a solução. Do problema lá na tua faculdade. Na tua vizinhança. É a pregação. Do evangelho sacrosanto. De nosso Senhor Jesus Cristo. Só abra sua boca meu irmão. Fale de Jesus. Só abra. E deixe Deus lhe usar. Coopere com a obra missionária. Ore. Contribua. Faça a sua parte. Que Cristo fará dele. Aleluia. Faça a sua parte. Como igreja. Como filho de Deus. Como testemunha do evangelho. Faça a sua parte. Os anjos. Atentaram. Os anjos. Integraram. A revelação. Do antigo testamento. O escritório. Os hebreus. No capítulo 2. Ele disse. Se a palavra falada pelos anjos. Termina em seu firme. Capítulo 2. E toda a retribuição. Toda a desobediência. Recebeu a reta retribuição. Como escaparemos nós. Se não atentarmos. Para uma tão grande salvação. A palavra falada pelos anjos. Capítulo 7 de Atos. Versículo 51. Depois eu posso trazer essa mensagem para os irmãos. E outra oportunidade. Querendo Deus. Estevão disse. Para os judeus da sua época. Vós que recebeste. A lei. Por ordenação dos anjos. Pelo intermédio dos anjos. E não obedecestes. Os anjos. Lá no monte Sinai. Trouxeram. A revelação. Da lei mosaica. A revelação de Deus. Para aquela época. Na mão de Moisés. Deus escreveu com o dedinho na pedra. E os anjos. Se encarregaram. De entregar na mão do seu mediador. Moisés. O grande legislador de Israel. E os anjos. Na plenitude dos tempos. Os anjos disseram. Como nós entregamos. A revelação. Vétero testamentária. Do antigo testamento. Nós vamos também entregar a revelação. Da plenitude dos tempos. Do período da graça. Senhor. Cadê? Aí. Pedro diz. Não. Os anjos atentaram para isso. Mas Deus não lhes concedeu. Sabe porquê meus irmãos? Porque o evangelho é vida. É testemunho. Os anjos não poderiam. Chegar para um pecador. Assim como eu e dizer. Eu também estava assim. Na tua condição. Eu estava perdido. Caminhando. A passos largos. Para o inferno. Mas Jesus me resgatou. E me fez uma nova criatura. Por isso que Deus escolheu a mim. Por isso que Deus escolheu a você. Aleluia. Fique em pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh glória. Glória a Deus. Estamos em uma manhã. De conscientização da igreja perseguida. Um dia. Um certo pastor. Lá no Nordeste. Um jovem seminarista. Seminário presbiteriano do Norte. Em Pernambuco. Um jovem seminarista. Chegou para esse pastor. Idoso. Experiente. Serve de Deus. Muita sabedoria. Jó 12, 12. Nos muitos dias estão a sabedoria. E no passado dos anos o entendimento. Olha o cabelo branco ali. Respeite. Chegou para aquele pastor. Diz assim. Meu pastor. Se a igreja fosse perseguida. Ela seria mais fiel. Aí o pastor disse. Se ela fosse mais fiel. Seria mais perseguida. Está sendo perseguido irmão. Por causa da tua fé. Eu fui perseguido no campo. Mas tem coisas que a gente não pode falar assim. Fui perseguido. O pastor Zé Dilson. Lá em Senegal. Na época. 2012. Ele foi preso. Foi preso para evangelizar um jovem de 15 anos. Magno Malta foi lá. E o juiz disse. Não. Ele errou. Segundo as leis do nosso país. Ele vai pagar. Segundo as leis do nosso país. Ele está aqui. E deu-se uma perseguição muito grande. Noites mal dormidas. Ansiedade que não acabava mais. Mas Jesus disse. O servo não é maior do que o seu senhor. Nem o discípulo maior do que o seu mestre. Se perseguiram a mim. Também perseguirão a vós. Mas alegrei-vos e exultais. Porque quando forem perseguidos. Porque perseguiram assim. Os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Paulo disse. Aqueles que querem viver em Cristo piamente. Padecerão perseguições. Oh glória. É perseguir na igreja igual a omelete. Quanto mais bate a gente cresce. Quanto mais persegue. O senhor nos reveste. Aleluia. Não tenha medo. Fique firme. Fique no lugar da sua bênção. Porque é aqui que o senhor te fará prosperar. Diga triunfantemente. Como falou Salomão e Eclesiastes. Ainda que se levante contra mim. O espírito do governador. Eu não vou deixar o meu lugar. Aqui é o lugar da bênção igreja. Grita lá. Vachando em Manta Arábia. Aleluia. Venha para cá em nome de Jesus. Que eu quero orar por você missionário. Missionário mantenedor. Em nome de Jesus. Venha para cá. Cadê o tocador? Toque aqui meu filho. Para mim por favor. Irmã. Por favor. Meus irmãos. Que quiserem receber a oração. Venha cá em nome de Jesus. Venha colocar a sua vida na presença de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Venha cá. Eu vou orar pela sua vida. Cala mantoroba cala gachara. Oh Espírito de Deus. Venha meu missionário. Venha. Você é um jiva nuclear na mão de Jeová. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai no nome de Jesus. Eis-nos aqui Senhor. Mais uma vez na tua presença. Obrigado meu Deus. Vou me dar graça mais uma vez. Para proferir a tua santa palavra. Senhor nesse momento. A tua igreja aqui está Senhor. Nós somos ovelha. Do teu aprisco meu Senhor. E estamos aqui nessa manhã. Invocando o teu nome. A tua igreja militante. A tua igreja missionária. Que aqui está Senhor. Clama por ti. Pela tua intervenção. Pelo teu agir Senhor. Muitas vezes Senhor. Nós queremos cumprir as tuas ordens. Cumprir o teu índio. Mas nós estamos impossibilitados Senhor. Nós estamos rodeados de fraquezas. Mas nos erguem nesta manhã. Os nossos irmãos. Os nossos irmãos. Os nossos irmãos que estão espalhados. Nos quatro cantos dessa terra. Que estão pregando a tua palavra. Que são testemunhas vivas. Do teu santo evangelho. Estão sendo perseguidos Senhor. Estão sendo. Outrajados. Maltratados. A renunciar a sua fé em ti. Senhor. Mas nós. Intercedemos por eles. E nós sabemos também Senhor. Que tu estás. A destra aí da majestade. Que tu estás ouvindo. Oh Deus. As nossas orações. Visita-os agora. Nossos irmãos que estão em Senegal. Senhor. Que estão no continente africano. A fome. A peste. A sola Senhor. E a intolerância religiosa também. Deus. Visita-os agora Pai. Estenda as tuas mãos. Que não estão encolhidas. Para abençoar. Para dar livramento. Para corroborá-los. Na tua fé Senhor. Na fé que uma vez foi dada aos santos. Oh Espírito de Deus. A igreja chinesa. Senhor. O estado totalitário. Ateu. Está oprimindo os teus filhos. Visita-os. Os teus servos. Frutos da obra missionária. No mundo islâmico. Visita-os agora. Senhor. Eu te peço para os teus filhos. Que estão aqui de joelhos dobrados. Senhor. Tu conhece a vida de cada um. Tu conhece o levantar. O assentar dos teus filhos. A sua fé genuína e sincera em ti Jesus. Toca agora. Toca agora. Que eles possam se levantar aqui nesta manhã. Revestidos de Cristo. Revestidos do teu poder Senhor. Para pregar a tua palavra. Cura as enfermidades. Do corpo. Do corpo. Do corpo. Da alma. Do caráter Senhor. Faz a tua obra gloriosa agora. Aquilo que nós não podemos fazer. Oh Deus. Faz por nós. A liderança dessa igreja. Senhor que tem sido um epafrodito. Levando mantimentos para Paulo. Que não tem a sua vida por preciosa. Oh Deus. Abençoa os teus filhos. Eu profetizo bênção. Eu profetizo fartura para os teus filhos. Para que eles Senhor. Tenham com que cooperar na tua obra. Tenham saúde. Para fazer a tua obra meu Senhor. No nome de Jesus. Aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Que estão nas suas casas. Mas estão orando conosco. Senhor visita-os agora. Tu é Deus de perto. Tu é Deus de longe. Visita-os agora. Cura. Transforma. Faz o teu milagre Senhor. Porque o teu evangelho. É poder do Senhor. Para a transformação. Para a salvação. De todos aqueles que crerem. Senhor distribui no meio dos teus filhos. Dons espirituais. Batiza os teus filhos com o Espírito Santo. Renova Senhor. Faz a tua obra. E continua com as tuas mãos. Estendidas sobre nós. Nesse primeiro domingo. Nesse primeiro momento. Nesse domingo Senhor. Para a glória do teu nome. Na continuidade. Jeová. Continua conosco meu Senhor. Nos dando. Uma continuidade domingo abençoado na tua presença. Ó Deus. Em uma semana. Repleta. Da tua presença. Da tua paz. Da tua estabilidade. Em nossas vidas meu Senhor. Em nome de Jesus. Aquele que é. O que era. O que há de vir. Para todos sempre. O nosso Senhor. Aleluia. Charabacataraba. Charabacatarabachara. No nome de Jesus. Podem se levantar meus irmãos. Muito obrigado. E nós aqui. Nós vamos aplaudir o Senhor. Né irmãos. Aplauda o Senhor. Glorifique a Ele. Porque Ele está aqui. Aleluia.